Hi everybody! Joaninha novamente aqui com vocês pra mais uma aulinha de inglês E hoje a gente vai cantar a música do ABC com a participação do Leão novamente Vem com a gente! Se inscreve aqui embaixo, não perca mais nenhuma aulinha Vem, vem, vem! Hi! Vamos começar a nossa aulinha de inglês com a participação especial de novo do nosso amigo Leão, Laian E a gente hoje vai aprender cada letrinha do alfabeto em inglês ABC até o Z, vocês já sabem em português Agora eu quero ver em inglês, uma por uma vai aparecer aqui na nossa tela E a gente vai pronunciando em inglês pra treinar Porque depois a gente vai cantar a musiquinha Vamos lá! A B C D E F G H I J K L M N O P Q Q R S T U V W X Y Z Muito bem! E agora, com a musiquinha, a gente vai cantando e pronunciando cada uma das letrinhas E fica mais fácil de memorizar, vocês vão ver Vamos lá! Todo mundo cantando bem bonitinho Let's go! A B B C D E F G H I J K L M N B Q R S T U V W X Y Z Z Now we know the ABC We can read from A to Z Muito bem! Muito bem! Muito bem! Tão vendo como fica muito mais fácil quando a gente canta com a musiquinha? Pois é, então vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes vocês precisarem até memorizar essa música e cantar junto com a gente Tá ok? Vamos lá então, beijo, beijo, beijo Até a próxima aula de inglês E você, não perca mais nenhuma aulinha Se inscreve e assista os nossos outros vídeos Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho